No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Candidato de oposição reconhece a vitória de Luiz Arce, apoiado por Evo Morales, já no primeiro turno das eleições presidenciais na Bolívia. Vacina chinesa contra a Covid-19 testada no Brasil tem menor índice de efeitos adversos dentre todos os imunizantes que estão sendo desenvolvidos no mundo, de acordo com o Instituto Butantan. Às vésperas das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Brasil assina acordos bilaterais com o governo de Donald Trump. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 20 de outubro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. O povo boliviano deu, no último domingo, mostras de que não aceita o golpismo que foi imposto no país desde o ano passado, quando a oposição forçou a saída de Evo Morales da presidência. No pleito do fim de semana que passou, os eleitores elegeram, ainda em primeiro turno, o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Arce, do Partido Movimento para o Socialismo, o MAS. Ainda que a apuração dos votos não tenha sido concluída, a pesquisa de boca diurna apontou um resultado acachapante em favor do ex-ministro da Economia e Finanças no governo de Evo. Pouco mais de 52% da população indicou que votaria em Arce, Enquanto Carlos Messa, que já foi presidente e representa o Comunidade Cidadã, deve ficar com aproximadamente 31% da preferência dos bolivianos. O próprio Messa já reconheceu a derrota nas urnas e disse que vai respeitar a soberania na escolha do povo boliviano. Nem mesmo a desistência da presidente interina Janine Anies, bem como o de Jorge Quiroga, às vésperas das eleições evitará a vitória de Luiz Arce em primeiro turno. O pleito foi cercado de polêmicas, não apenas pelo golpe de 2019, mas por denúncias de intimidação e hostilidade atribuídas a membros do Comunidade Cidadã. Cerca de 100 observadores internacionais acompanharam o pleito, entre eles a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Samia Bonfim. Um desses observadores, aliás, chegou a ser preso por 10 horas quando entrava na Bolívia o parlamentar argentino Federico Fadioli. Fato é que a vitória acachapante de Luiz Arce nas eleições bolivianas é mais um alento em meio à onda conservadora que tomou conta da América do Sul nos últimos anos, mas aos poucos vai sendo derrotada. Temos na Argentina o governo kirchnerista de Alberto Fernandes. O Chile enfrenta uma série de manifestações populares desde o ano passado que vão culminar com eleições no próximo domingo para decidir sobre uma nova constituinte, pondo fim à constituição escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet. Falta agora o Brasil definitivamente abandonar o bolsonarismo e a primeira amostra de reação dos brasileiros precisa acontecer nessas eleições municipais em menos de um mês, com a escolha de prefeitos e vereadores que defendam os direitos da população pobre em oposição a esse ultraliberalismo praticado há décadas no nosso país. Que o exemplo do povo boliviano também nos contagie por aqui. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, 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 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Bacharelado de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar. Walter Pomar, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, ouvintes do Faixa Livre! Walter, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Walter, eu gostaria de começar a nossa entrevista com uma análise sua para esses quase um ano e dez meses de governo do Jair Bolsonaro. Nós temos visto nas últimas semanas um Bolsonaro que conquistou popularidade com o auxílio emergencial, disse que acabou com a Lava Jato porque não havia mais corrupção em seu governo e se deparou com um aliado de longa data flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca. Como é que você tem observado a gestão do ex-capitão do Exército e todas as suas contradições? O balanço do governo Bolsonaro deve envolver duas dimensões. Por um lado, o conflito dele com as classes trabalhadoras. Por outro lado, o conflito dele com setores da classe dominante que não são bolsonaristas. Em relação ao conflito com as classes trabalhadoras, o governo Bolsonaro veio acumulando vitórias. Nossa política externa é cada vez mais submissa aos interesses dos Estados Unidos. Nossas liberdades democráticas estão cada vez sob maior tutela militar. Nossos direitos sociais são cada vez menores. E o modelo de desenvolvimento do país é cada vez mais primário exportador. São vitórias do governo Bolsonaro por sobre as classes trabalhadoras. O retrato disso é um desemprego imenso. São os mais de 150 mil mortos por conta do Covid-19, a volta do Brasil ao mapa da fome. Agora, no conflito do governo Bolsonaro com os setores da classe dominante que não são bolsonaristas, O governo Bolsonaro teve que recuar. Ele teve que se adaptar, teve que fazer um acordo, teve que conciliar com setores dessa classe dominante. A conciliação é possível porque eles têm unidade programática. Nesse terreno, desde a prisão do Queiroz, Bolsonaro recuou naquilo que era de natureza mais neofascista. E buscou compor um acordo, que é temporário, com setores da classe dominante. Evidente que a intenção do Bolsonaro é chegar a 2022 com chances de se reeleger. Não por acaso ele quer extinguir o Bolsa Família, programa de transferência de renda criado pelo Partido dos Trabalhadores para lançar o Renda Cidadã. Em meio a tantas polêmicas em seu governo, Walter, Esse tipo de programa assistencialista, por si só, é capaz de dar ao presidente da República a base eleitoral que o faça renovar o mandato nas próximas eleições? Primeiro, não é garantido que ocorram eleições presidenciais em 2022. Nem é garantido que Bolsonaro tenha condições de disputar essas eleições. Mas, supondo que essas duas coisas ocorram, as suas chances de derrota ou de vitória não dependem única, exclusiva ou principalmente dessa ou daquela política pública. Dependem do conjunto da obra, dependem da política. Bolsonaro venceu em 2018 e poderá vencer uma próxima eleição presidencial se ele conseguir manter o apoio de setores expressivos da classe dominante, de parcelas expressivas dos chamados setores médios e, principalmente, de parcelas expressivas dos setores populares. E isso dependerá, de um lado, da capacidade dele expressar os medos, os temores, os preconceitos dessas camadas sociais. E dependerá, em segundo lugar, dele ser a alternativa viável a um oponente ou uma oponente que se contraponha a esse projeto que Bolsonaro representa. No momento, dentre as alternativas da classe dominante para manter o programa ultraliberal, Bolsonaro, sem dúvida, é o melhor posicionado. Por isso, inclusive, há uma predisposição de setores da classe dominante de ter aquilo que Fernando Henrique Cardoso denominou de tolerância com Bolsonaro. Por isso, não se deve subestimá-lo e não se deve trabalhar com a noção de bala de prata. Bolsonaro deve ser derrotado pelo conjunto da obra, não nessa ou naquela questão específica. Eu queria agora abordar um tema, Walter, que deu alguma polêmica, especialmente no campo progressista, que foi aquele programa lançado pelo Partido dos Trabalhadores, que levou o nome de Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Eu queria primeiro saber a sua avaliação desse plano, Walter. Ele contempla as reais necessidades da população brasileira, na sua opinião, e mais do que isso, ele é factível? Em primeiro lugar, é muito positivo que o PT tenha dedicado energias a elaborar e a divulgar um programa de reconstrução e transformação do Brasil. Todos os partidos políticos deviam fazer isso. Em segundo lugar, é importante que ele tenha feito isso exatamente num ano de disputa eleitoral municipal, quando uma grande parte das atenções se volta para as questões locais, perdendo de vista que o local, hoje mais do que nunca, está sobredeterminado pelas políticas nacionais. Isso posto, eu acho que o programa, ele visa atender as necessidades do povo, mas ele é limitado em questões fundamentais. E, num certo sentido, ele tem dificuldade de ser materializado. Não por ser radical demais, mas, pelo contrário, por ser excessivamente moderado em questões fundamentais. Um programa mais radical é mais factível, no sentido de, é preciso radicalidade para dar conta dos problemas do povo brasileiro. Uma série de figuras da esquerda, entre elas o ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião, criticaram esse programa, Walter. O principal comentário que eu ouvi é que o plano do Partido dos Trabalhadores não faz o necessário reconhecimento dos erros cometidos durante os 13 anos em que esteve no comando do país. Por que a direção do PT não se reconcilia com o passado recente, Walter? Essa ala que faz vista grossa para os problemas que aconteceram nas gestões Lula e Dilma ainda é majoritária no partido? O problema principal do programa de reconstrução e transformação do Brasil, programa apresentado pelo PT, não é o de não fazer autocrítica em relação ao passado recente. Aliás, eu acho bizarro que as pessoas que cobram isso do PT se apoiem em opiniões como as do Requião. Várias das coisas que o Requião falou procedem, mas vamos combinar, né? Ele está no MDB e antes estava no PMDB, o mesmo partido do Sarney e do Temer. E é a partir deste, entre aspas, lugar de fala que ele vem criticar a coerência ou a incoerência do PT, caspite. Mas, voltando ao ponto, o principal problema do programa de reconstrução e transformação do Brasil apresentado pelo PT é que ele não dá conta de enfrentar adequadamente algumas questões fundamentais. Por exemplo, o papel do capital financeiro, por exemplo, o papel do agronegócio, por exemplo, o papel das Forças Armadas. O programa ou não fala nada, ou fala pouco, ou fala coisa errada sobre essas questões, que se não forem enfrentadas, não haverá nem reconstrução, nem transformação do Brasil. No meu entendimento, Walter, e no de muita gente por aí, falta unidade à esquerda. Essa busca por protagonismo de algumas figuras, como o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, por exemplo, tem isolado cada vez mais os partidos do campo progressista, que não conseguem sentar a mesa para discutir alternativas para as reais necessidades do país, que são o combate a essas pautas neoliberais que estão colocadas, a desigualdade social, a entrega das nossas estatais. Em primeiro lugar, eu não considero que o Ciro Gomes seja de esquerda. Aliás, tenho cada vez mais a impressão de que nem progressista ele é. Ele tem um projeto de país que é desenvolvimentista conservador, roçando com autoritarismo. Não tem nada a ver com a esquerda. Em segundo lugar, eu não considero possível colocar no mesmo patamar o Ciro Gomes e o Lula. O Ciro Gomes expressa um projeto pessoal que coloniza vários partidos ao longo de décadas. O Compero Lula é a principal expressão política de um projeto orgânico de um setor da classe trabalhadora. Pode-se gostar ou não gostar do PT e do Lula. Mas não se trata de uma questão de protagonismo individual. Em terceiro lugar, tudo o que diz respeito ao Compero Lula tem que partir de uma premissa. É necessário recuperar os direitos políticos dele. Não por conta dele, pessoa física, mas porque a condenação, a prisão e a cassação dos direitos políticos do Lula foi parte essencial do golpe. E virar a página do golpe pressupõe recuperar os direitos políticos do Lula. Que, aliás, eu gostaria de voltar a ver presidindo o Brasil. E suposto, a unidade da esquerda sempre é necessária. Em particular, nesse momento de enfrentamento de um governo como o do Bolsonaro. Porém, existem divergências reais, estratégicas, programáticas e táticas. Por exemplo, o PCdoB defende uma tática que é de aliança com setores de centro-direita. Por exemplo, o Rodrigo Maia. Outro ponto de conflito. Setores do PSOL continuam tendo o PT como adversário principal. de fato. Ainda que não digam isso. E é natural, em certa medida, que isso ocorra. Porque o sucesso do PSOL, na opinião desses setores, depende do fracasso do PT. E dentro do PT, por sua vez, há também diferentes táticas sobre como enfrentar o bolsonarismo. Há quem ache razoável fazer alianças como a feita em Belfort Roxo. Há quem ache que o caminho é fazer alianças só e principalmente com a esquerda. e assim por diante. Tudo isso são divergências reais que dificultam a unidade da esquerda. Mas a unidade da esquerda, na minha opinião, virá e não virá a frio por decisão cerebral dos dirigentes dos partidos de esquerda. Virá a quente quando a classe trabalhadora brasileira se colocar em movimento para derrotar o governo Bolsonaro e suas políticas. Agora, por que a esquerda não consegue mais falar as massas, Walter? Essa extrema-direita ultraconservadora conseguiu levar o seu discurso às periferias das grandes cidades, especialmente por meio dessas igrejas neopentecostais, oferecendo alguma assistência social, algo que a esquerda por muito tempo fez e muito bem. Qual é a explicação para o fato de os partidos do campo progressista não conseguirem mais acessar esses espaços populares, Walter? Eu não concordo com a premissa. Eu não concordo com a ideia de que a esquerda não consegue dialogar com as massas. Não consegue falar com as massas. Veja o que aconteceu em 2018. A candidatura da esquerda foi ao segundo turno, perdeu por muito pouco a disputa. A diferença entre a candidatura de Haddad e a candidatura de Bolsonaro foi minúscula se comparada com o número total de votantes, se comparada com o tamanho total do eleitorado e se comparada com o tamanho da população brasileira. Portanto, a questão deveria ser posta, na minha opinião, de outra maneira. Se a gente olhar de 1989 até 2018, nós vamos ver primeiro que uma parte da classe trabalhadora lava as mãos, não participa do processo. Cerca de 20% do eleitorado brasileiro se abstém, não toma posição nos processos eleitorais e a maioria desses 20%, às vezes mais, às vezes menos, é de trabalhadores e trabalhadoras. São as chamadas massas. Uma outra parte de 1989 até 2018 votou sempre, sempre, nas candidaturas da direita. nós estamos, repito, dizendo que uma parte da classe trabalhadora nunca tomou partido e outra parte sempre votou em candidaturas de direita. Portanto, qual é a novidade do momento atual? A novidade do momento atual é que uma parte da classe trabalhadora que chegou a tomar posição em favor da esquerda mudou de posição no último período ou indo para a abstenção, para o voto branco, para o voto nulo, ou indo apoiar posições de direita, especialmente as de Bolsonaro. Essa é a novidade. Portanto, não se trata aqui de discutir em geral que a esquerda não consiga dialogar com a massa trabalhadora. Se trata de discutir como recuperar este setor que foi para a abstenção branco nulo ou foi apoiar a direita. E a resposta para isso, na minha opinião, não é o assistencialismo de esquerda. Veja, eu sou a favor de ocupar território e sou a favor de ajudar a classe trabalhadora a sobreviver a essa brutalidade de que ela está sendo vítima. Mas eu acho que a chave para recuperar o apoio da classe trabalhadora é vincular presença cotidiana na luta sindical, na luta social, na luta popular, no trabalho assistencial, no dia a dia, é vincular isso com um discurso político, ideológico de transformação radical do Brasil. A direita nunca, nunca conquistou apoio popular só com cenoura ou só com porrete. Sempre teve mel, sempre teve um discurso, sempre teve uma visão de mundo que soldava esse apoio. E o problema é que no último período a esquerda brasileira se atrapalhou nesse terreno. enquanto a gente não recuperar a capacidade de fazer um discurso que recupere o apoio desses setores da classe trabalhadora, nós vamos continuar assistindo esse episódio deprimente de ver trabalhadores votando em figuras como o Bolsonaro. Está certo? Trabalhadores que já votaram na esquerda e que agora passam a votar em figuras como o Bolsonaro. Qual é o discurso capaz de fazer essa recuperação? Na minha opinião, é um discurso muito radical. Foi com um discurso radical de direita que Bolsonaro capturou alguns setores. Será com um discurso radical de esquerda que a esquerda vai recapturar esses setores. Falando agora de eleições, Walter, a campanha eleitoral começou aí há pouco mais de duas semanas e essas primeiras pesquisas têm demonstrado algo que nós falamos há tempos aqui, que é essa dificuldade de aliança entre as legendas do nosso campo ideológico nos grandes centros. Eu vou colocar o meu foco nos dois maiores, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui no Rio até tentou-se a construção de um bloco de esquerda liderado pelo deputado Marcelo Freixo, que acabou naufragando pela ausência de entendimento e cada partido lançou sua candidatura. Agora nós vemos a Marta Rocha do PDT e a Benedita da Silva do seu partido, próximas ali nas pesquisas emboladas com o prefeito Marcelo Crivella disputando uma vaga no segundo turno. Em São Paulo, o Guilherme Boulos do PSOL parece ser o principal nome nessa disputa, mas o Gilmar Tato ganhou espaço com o início da propaganda na TV e no rádio. Tem-se cogitado no PT um apoio cruzado com o PSOL para alavancar as duas principais candidaturas nessas cidades, com a Renata Souza defendendo o voto em Benedita aqui na capital fluminense e o Tato deixando de lado a sua candidatura para apoiar o Boulos. Como é que você observa essa possibilidade? Te agrada? Você vê viabilidade política nessa construção? Em primeiro lugar, é necessário contar a história completa, porque ao contar a história completa a gente se dá conta que as situações são muito diferentes. Em São Paulo nunca houve uma tentativa de construir uma chapa comum PT-PSOL para disputar a eleição municipal. No Rio de Janeiro, pelo contrário, se buscou fazer esse acordo. O acordo foi rompido unilateralmente pelo PSOL, mais exatamente pelo Marcelo Freixo. Por qual motivo Marcelo Freixo desistiu de ser candidato? Qual foi o motivo real dessa desistência? Esse é um bom debate que terá de ser feito em algum momento, mas não agora. De toda maneira, são situações muito diferentes a do Rio e a de São Paulo. E por isso mesmo, é artificial esse tipo de caraminholação sobre retira aí que eu retiro aqui, apoia aí que eu apoio aqui. Na vida real, o efeito prático disso é debilitar as candidaturas que estão postas ao invés de fortalecê-las. Aí no Rio, por exemplo, a Benedita da Silva tem condições reais de ir ao segundo turno. Assim como aqui em São Paulo, Gilmar Tato tem condições reais de ir ao segundo turno. Pelo mesmo motivo, aliás. Porque a direita que hoje tem melhores condições de ir ao segundo turno, retira a parte importante de sua força do fato de que eleitores que um dia já votaram no PT, hoje votam em candidaturas de direita. Portanto, para tirar a direita do segundo turno e para colocar a esquerda no segundo turno, é preciso candidaturas que sejam capazes de recuperar o voto que algum dia já foi petista. E as melhores candidaturas para fazer essa missão são exatamente as candidaturas do próprio PT. Por isso, eu não vejo nenhuma chance de prosperar. Sou contra esse tipo de especulação. Acho horrível, péssimo do ponto de vista eleitoral, inclusive. Deixe as candidaturas lutarem pelos seus apoios e vamos depois da eleição dando certo ou dando errado fazer o balanço necessário para que a esquerda faça a coisa certa na hora certa e não cometa o duplo equívoco de não fazer a coisa certa na hora certa e querer fazer a coisa certa na hora errada quando ela já então deixa de ser a coisa certa. E qual é o principal objetivo do PT nas eleições desse ano, Walter? Nós estamos vindo de um processo eleitoral em que a esquerda sofreu uma derrota retumbante nas urnas, aquele lá de 2018, especialmente o Partido dos Trabalhadores que foi visto como o maior derrotado. O que o partido espera desse pleito? Você acredita em uma retomada do protagonismo político do PT no país já em 2020? Eu não concordo com essa entre aspas narrativa. Eu não acho que o PT foi o maior derrotado das eleições de 2018. Vamos combinar. Nós sofremos um golpe em 2016. O Lula foi condenado, preso e teve a sua candidatura interditada em 2018. Nós tivemos que inventar de última hora uma candidatura substituta. E ainda assim nós fomos ao segundo turno e só perdemos a eleição porque houve uma unidade santa em torno de um miliciano e além disso houve fraude eleitoral. como é que dá para chamar isso de derrota? Derrotados nas eleições de 2018 foram o MDB e o PSDB que tinham o plano de dar o golpe condenar prender e interditar Lula para eleger um dos seus e ficaram comendo poeira na estrada. Esses sim foram derrotados. O PT não foi derrotado em 2018 deste ponto de vista. Fomos derrotados eleitoralmente. Agora saímos de uma eleição que tinha como objetivo nos massacrar e saímos com muita força mantendo a polarização política no país. Em segundo lugar o balanço das eleições de 2020 poderá ser feito depois das eleições não agora. As eleições de 2020 são eleições municipais sempre é muito confuso analisar eleições municipais até porque as forças de centro direita se espalham em N candidaturas enquanto que as forças de esquerda se concentram em poucas candidaturas. Os resultados são muito diferentes a depender do tamanho das cidades do tamanho dos eleitorados. O que está em debate nas eleições varia muito se as questões são primordialmente colocadas do ponto de vista local ou nacional a própria conjuntura e as condições em que as eleições se realizam são muito excepcionais então o balanço das eleições de 2020 é mais prudente fazê-lo depois das eleições. Quanto ao objetivo que o PT tem nessas eleições é por um lado polarizar disputar confrontar com o Bolsonaro e com seu programa para o país. Em segundo lugar vincular a solução das questões locais com as questões nacionais. Em terceiro lugar eleger o maior número possível de prefeitos prefeitas vereadores e vereadoras vinculados à esquerda particularmente ao PT. Esses são os grandes objetivos do PT nas eleições municipais de 2020. Dentro do PT há quem jogue prioridade em um desses três objetivos. há quem ache por exemplo que a principalidade é a eleição não importa com que discurso obviamente eu não compartilho disso mas obviamente isso tem impacto negativo em muitos casos é o exemplo famoso que a gente sempre dá de Belfort Roxo onde em nome de cálculos locais se abstraiu a questão nacional e se abriu mão inclusive da possibilidade de ter uma candidatura petista à prefeitura de uma cidade importante do Rio Walter para encerrar eu queria te ouvir também a respeito de algo que tem dado o que falar aqui no programa nos últimos tempos que é a defesa por boa parte da esquerda dessas pautas identitárias deixando de lado na opinião de alguns os problemas estruturais do país que são principalmente a desigualdade social e o combate ao neoliberalismo você também é daqueles que acham que está havendo uma exacerbação no debate do identitarismo abandonando-se os temas de conjuntura como é que você avalia essa questão veja o racismo é uma questão estrutural nós somos um país que tem mais tempo de escravidão do que tempo de trabalho livre e a opressão contra as mulheres também é uma questão estrutural as trabalhadoras recebem salários menores do que os trabalhadores em benefício dos capitalistas e as mulheres são submetidas a uma jornada de trabalho suplementar não remunerada o que contribui para os capitalistas pagarem salários menores para os trabalhadores portanto só tomando como ponto de partida esses dois exemplos que eu dei não tem como dizer que as questões que envolvem negros e negras e as questões que envolvem as mulheres não são estruturais não são estruturantes não são parte integrante com cidadania plena da luta de classes na minha opinião portanto é tudo junto e misturado a luta de classes no Brasil envolve todos esses aspectos bom onde é que aparece o problema o problema aparece no fato de que há três visões na esquerda brasileira sobre esse tema existe essa visão que eu expressei que considera que tudo isso faz parte de um todo homogêneo existe uma visão que acha que não faz parte de um todo homogêneo e que a prioridade deve ser dada as questões da luta de classes que é vista como dissociada das outras existe uma terceira visão que entende que é preciso separar as coisas e que a prioridade deve ser dada as reivindicações dos negros e negras ou as reivindicações das mulheres dissociada da luta de classes essas duas últimas posições que eu citei são simétricas ambas cometem o desatino de separar o inseparável uns separam em benefício de uma luta de classes sem gênero e sem etnia e outros separam em benefício de uma luta de gênero ou de uma luta de etnia sem classe mas o equívoco de fundo é o mesmo é tratar essas questões de maneira dissociada então na minha opinião a solução é tratar as coisas como elas são e elas na vida real são parte de uma totalidade Walter Pomar muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço eu que agradeço e estou sempre à disposição do Faixa Livre para conversar sempre que vocês acharem útil e necessário um abraço a todos e todas conversamos aqui com o professor do bacharelado de relações internacionais na Universidade Federal do ABC e integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores o PT Walter Pomar vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o professor de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense a UF Bernardo Koscher Bernardo Koscher bom dia bom dia Anderson bom dia ouvintes do Faixa Livre é um prazer retornar a casa Bernardo muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre Bernardo a Bolívia viveu no último domingo mais um capítulo desse intenso caldeirão político que há no país já há algum tempo eleições presidenciais aconteceram por lá um pleito repleto de polêmicas que chegou a ser adiado por conta da pandemia de Covid-19 e o candidato apoiado pelo ex-presidente Evo Morales que sofreu um golpe nas eleições do ano passado e acabou deixando o país o Luiz Arce ex-ministro da economia era o favorito para conquistar a vitória já neste primeiro turno inclusive foi o que mostrou a pesquisa boca de urna antes de entrar nas polêmicas Bernardo eu gostaria da sua análise para o resultado do pleito do último domingo lá na Bolívia parece que vai dar o esperado não? Bem Anderson os resultados não essenciais mas de qualquer forma confiáveis já que até a presidenta golpista já admitiu a vitória do candidato do MAS Luiz Arce revelam que a estrutura de toda a política de golpes de Estado na América Latina ela tem pontos frágeis ela tem vulnerabilidades e foi justamente essas vulnerabilidades que acabaram por levar a esses golpes que é a força popular em apoiar partidos de esquerda de centro-esquerda no intuito de promover reformas e retomar o desenvolvimento econômico a grande obra do golpe não é só a mudança de instituições o afastamento do poder da esquerda não é perseguição uma cultura conservadora ou altamente religiosa tudo que a gente está assistindo de negacionismos revisionismos de coisas básicas dos princípios científicos mas a grande questão do golpe na nossa opinião é que eles sabem todos os golpistas sabem da sua escassez de base eleitoral da sua fragilidade junto às populações junto aos povos que eles pretendem representar uma vez que os programas econômicos que eles defendem e aplicam são programas excludentes são programas recessivos que valorizam o capital financeiro especulativo a parte parasitária da população não levam ao desenvolvimento econômico de nenhum tipo nem mesmo essa questão agrária como a gente está vendo ser tratada no Brasil demonstra que eles têm preocupação em preservar os meios de produção essenciais para o Brasil alcançar mercados e alcançar recebimento de divisas pela venda dos seus produtos nada disso não há um cálculo econômico é uma obra de engenharia política de engenharia social eles sabem que tem um prazo de validade no fundo sabem e eu creio que a grande questão deles é tentar nesse período que eles ficam no poder apagar da memória das populações as conquistas os processos que lhes favoreceram as políticas públicas e é justamente o que eu creio que está ocorrendo na Bolívia a memória do governo do Evo Morales junto à população foi convincente foi convincente tanto que com todo o processo persecutório continua viva a chama do MAS continua viva a capacidade política de articulação de defesa dos interesses das classes populares trabalhadores camponeses trabalhadores autônomos que vivem na precariedade enfim ele deu respostas objetivas em várias políticas públicas e não descontentou isso que é curioso as classes dirigentes as classes proprietárias eles não saíram do governo do Evo Morales do longo governo de três mandatos mais pobres nem do ponto de vista relativo nem do ponto de vista absoluto não perderam rendas e nem perderam participação da renda nacional que cresceu como nunca a Bolívia encontrou a fórmula do crescimento econômico sobre Evo Morales e é extremamente curioso extremamente surpreendente que a América Latina como um todo as classes proprietárias dirigentes dominantes qualquer nome que se dê abdicassem de um modelo econômico positivo que lhes trouxe aumento de lucros não só lucros mas aumento de lucros aumento de receitas econômicas manteve a estrutura hierárquica não achatou a pirâmide social não trouxe os ricos para o campo dos menos ricos ou pobres ou classe média mas só permitindo que a extrema pobreza e a pobreza conseguissem rendas públicas ou através do mercado de trabalho é extremamente curioso é um detalhe a ser considerado muito seriamente nas análises daqui por diante porque a gente nasceu e viveu na nossa vida com ditaduras desenvolvimentistas os militares brasileiros foram desenvolvimentistas e isso ocorreu de uma certa forma acertada como foi o caso da Argentina que os militares desindustrializaram a Argentina levaram para o caminho do não desenvolvimento mas isso se generalizou na América Latina e todo mundo todas as forças políticas dominantes em consórcio com os Estados Unidos decidiram viver do rentismo e isso pelo visto até o presente momento pelos comentários da mídia parece que não só a presidência como a a Câmara dos Deputados vai volta a ter maioria do mais o que nos coloca na situação de que vai ser mais do mesmo né do que era um ano atrás só trocando obviamente o Evo Morales que no nosso entendimento cometeu um equívoco em concorrer a um quarto mandato quando ele tinha quadros de como o Luiz Arce apareceu né capazes de substituir mas enfim são discussões muito complexas e muito profundas e de qualquer forma a se confirmar estamos falando no calor dos acontecimentos a se confirmar a vitória do mais é alviçareira pode ser um prenúncio é a mostra de que é possível reverter o golpe e para o Brasil uma lição a ser considerada os passos que foram percorridos na Bolívia e as formas que daqui para frente teremos que enfrentar os golpistas os seus programas econômicos e as suas políticas públicas de exclusão social o fim do ciclo mais duro da Covid vai exigir preparo né e talvez a Bolívia tenha algo a dizer sobre tudo isso e temos que dar tempo que vai se passar no país vizinho O curioso Bernardo é que a presidente interina Janine Annes bem como Jorge Quiroga ambos candidatos de direita abandonaram a corrida eleitoral para tentar evitar uma vitória do Luiz Arce ainda em primeiro turno Fato é que o Evo Morales ainda tem muita força lá na Bolívia Bernardo A colocação que você faz Anderson é muito interessante que nos remete a uma reflexão que na América Latina é antiga a presença de grandes líderes quase insubstituíveis que se arvoram e são construídas imagens pela mídia pelo poder estatal de grandes líderes dirigentes e governantes de grande relevo que governam durante muito tempo isso foi chamado na literatura de uma forma meio jocosa mas acabou se transformando em uma categoria analítica chama-se o populismo então nós temos populismo em Perón que talvez seja o líder mais conhecido o tipo mais lembrado mas também Vargas Ayadela Torre Cárdenas e outros e agora os regimes populistas eu até lembraria que recentemente o ex-presidente da Argentina Macri de uma forma ácida e amarga numa entrevista no jornal La Nación disse que o governo de Alberto Morales Alberto Torres desculpa da Argentina presidente da Argentina seria o último governo populista da Argentina veja que essa categoria ainda é forte ainda está presente nas análises e foi substituído nos anos 50 e 60 os governos populistas foram substituídos por governos militares ditaduras mais ou menos o que ocorreu entre 2012 e 2013 com a derrubada do presidente Zelaya na em Honduras até a derrubada da presidente Dilma em 2016 fez esse tipo de coisa eram presidentes populistas então precisavam ser substituídos por coisas governos racionais e coisas do gênero e no caso não foram ditaduras militares e foram governos civis mas sempre apoiados pelas forças armadas o caso da Bolívia e do Brasil são evidentes o fato é que surgiram líderes como Lula como Evo Morales como Rafael Caldeira no Equador então o populismo voltou é essa a nossa pergunta e mais do que isso ele foi derrubado nesses três casos que a gente colocou aqui o presidente Caldeira e o Lula e o Evo Morales ainda estão em dura perseguição conhecida como Laufer perseguição política através do sistema judiciário então a gente vê que a vitória de um candidato indicado por Morales não sendo o próprio Evo Morales diz muito que essas estruturas são também aparentes e temporárias que na realidade o que vale é a força dos movimentos a força das ideias a força de mobilização popular que põe e repõe esse tipo de governo que todos esses líderes populistas tinham o mesmo perfil eram reformistas de centro-esquerda ou de esquerda jamais dificilmente de centro-direita os líderes populistas de centro-direita não visejaram não prosperaram então a vitória na Bolívia de um candidato indicado por Evo Morales eu acho que tira um pouco dele a aura o mito é muito importante ele foi o primeiro descendente de indígenas a chegar ao poder num estado que tem maioria indígena mas tem uma minoria que é a mais rica e mais poderosa que não vive junto na mesma região vive na meia lua e os índios vivem majoritariamente no alto plano então a vitória do mais nos diz uma coisa muito importante a ser considerada a ser tratada qual seja a de que estamos perante a vitória de ideias de movimentos de necessidade de reformas de direitos que tem que ser estabelecidos as minorias e as populações mais pobres que são excluídas juridicamente inclusive dos sistemas de distribuição de riqueza então a vitória novamente a se confirmar nós estamos diante de um fato muito interessante que é a vitória de um partido que eu espero que a partir de agora esse partido se firme junto sem negar a figura do Evo Morales junto mas sem a liderança exclusiva que ele deve exercer uma grande liderança é um líder carismático tem força emocional para se comunicar com as massas camponesas e trabalhadoras da Bolívia então eu creio que a derrota da direita antes de mais nada não foi apenas uma derrota está parecendo ser uma grande vergonha que eles estão passando por perder um ano depois em um ano eles não realizaram nada não mostraram serviço o combate a Covid na Bolívia foi epífio foi ridículo então eu creio que a população criou uma identidade coletiva subjetiva a favor de continuidade de reforma de um novo modelo econômico e temos esperança que isso possa representar algo de positivo né daqui pra frente na política latino-americana Em meio a todo esse cenário você acredita que a direita representada por Carlos Messa vai aceitar passivamente o resultado dessas eleições Bernardo ou podemos ver um cenário semelhante ao que tivemos em 2019 com uma tentativa de golpe Bem eu não creio que se houver a vitória expressiva do MAS haja uma reação de imediato porque o desgaste foi muito grande está sendo e será muito grande para os partidos de direita na Bolívia porque o que está ocorrendo hoje parece que vai ser exatamente igual ao que ocorreu um ano atrás então avisar que não vai aceitar o resultado eleitoral é uma ameaça dentro do que se espera é mais do mesmo da direita mas como eu falei na pergunta anterior o problema não é o imediato é o dia a dia assim algo em torno de seis meses depois do governo com as dificuldades das despesas estatais que foram feitas em função do combate a covid todos os estados todos os governos gastaram e muito arrebentaram os orçamentos previstos e isso vai ter que ser financiado de alguma forma impostos emissão monetária aumento da dívida pública com títulos através de rolagem para pagar o que foi gasto é aí que a luta começa na dívida pública criada com a covid e aí talvez a direita mande a fatura que algum poder vai ter eles vão ter ou institucional através de juízes policiais lembramos que o presidente argentino sofreu quase uma tentativa de golpe eu entendi assim por parte de forças policiais que queriam tão somente aumento de salários certamente alguma inflação nós vamos ter daqui pra frente né então reivindicações salariais vão surgir de vários pontos e os empresários controlam muitos meios que fazem a vida social funcionar por exemplo o comércio o comércio atacadista que é importantíssimo pode ser que venha um financiamento pra esse setor externo eles assambar com as mercadorias e a partir daí começa uma luta política diária né uma luta política diária a mídia também entra nesse circuito e começa as atribuições de um governo incompetente lembremos que Luiz Arce que é o virtual presidente eleito a se confirmar ele é um economista imagina se ele não der conta da situação econômica do país e o país entra em desabastecimento acho que a luta vem por aí mas na luta econômica que vira uma luta política de imediato se a vitória for o que está se anunciando eu creio que de imediato não vai haver reação né vai ser uma reação daqui a algum tempo alguns poucos meses até porque o exemplo Bolívia pode ser um exemplo muito caro para toda a América Latina então eu creio que a luta começa depois independentemente do vencedor deste segundo turno Bernardo como é que o novo presidente pode pacificar o cenário político lá na Bolívia as cisões se ampliaram demais do ano passado para cá bem Anderson eu creio que a resposta pergunta que você fez está na conduta do presidente eleito né supondo que é obviamente Luiz Arce eu creio que o discurso apenas de reformas de melhorias de bem estar não é mais suficiente para conter a oposição as cisões se ampliaram demais do ano passado para cá você coloca essa questão e realmente eu acho que deve-se procurar convergências com as forças que se cindiram algumas dentro do próprio campo progressista na Bolívia isso ocorre é normal mas com os adversários mais mais aguerridos que são os derrotados né que são os golpistas eu creio que qualquer que seja a política adotada eu acho que não pode ser uma política de concessão de princípios mais né não pode ser mais uma vez uma política de concessão de princípios vamos conviver em nome da democracia acho que tem que ficar claro desde o começo que o governo é governo o governo tem maioria o governo vai governar para todos vai compreender as divisões da sociedade as suas limitações as suas expectativas mas o governo veio para fazer uma obra uma obra social uma engenharia social uma engenharia social qual seja combater a miséria e isso vai ter que ser feito de qualquer forma e eu falo isso por um motivo muito simples na pergunta anterior nós falamos dos problemas fiscais né que vão sobrevir da crise da covid e a única forma que eu entendo que vai suprir essa questão ou seja o imenso déficit público vai ser a tributação dos que até agora não foram tributados então não creio que possa haver conciliação de princípios é isso tem que pagar uma parte em nome de todos os que não contribuíram eu acredito que a situação tributária na Bolívia e fiscal também o gasto público é muito voltado para as classes médias médias altas e as classes dirigentes o gasto público o gasto fiscal e a política tributária a arrecadação de tributos e impostos tem que se voltar para que os mais ricos contribuam para a sociedade acho que isso tem que ficar claro antes da posse até nessa semana aqui a gente vai ver como é que o futuro presidente vai proceder se ele for realmente eleito eu estou em dúvidas e estou com cuidado tratando desse assunto porque temos apenas indicações mas de qualquer forma a análise política se sustenta eu creio que não dá para fazer concessões de princípios ou seja a política tributária e o gasto fiscal tem que alcançar setores privilegiados eu creio que a partir daí uma conciliação pode ser possível mas esse princípio é divisor é motivo de crises políticas de desavenças de lutas e de oposição cerrada ao governo qualquer governo da América Latina que tem esse problema muito forte na Europa Ocidental não nos Estados Unidos bem menos e na América Latina isso é comum outro país aqui da América do Sul que passa por um momento crucial na política é o Chile Bernardo que deve votar nos próximos dias em um plebiscito a abertura de um processo constituinte a grande questão Bernardo é que o clima por lá anda cada dia mais tenso à medida que se aproxima a votação do próximo domingo há um cenário de revolta no país que é reprimido com violência pela polícia local como é que você tem observado essa situação tensa lá no Chile bem o caso do Chile é um caso no seu conteúdo ele é igual a toda a América Latina os governos de direita quando assumem são extremamente violentos excludentes garantem privilégios ampliando através de propriedades do gasto público dos tributos enfim a agenda é a mesma a diferença é que o Chile não sofreu um golpe a direita desde o fim da ditadura quando chega ao poder no Chile chega através das eleições mas o impasse curiosamente é o mesmo isso nos remete a uma resposta anterior que nós abordávamos as limitações do regime democrático como forma de governança da esquerda lá não há uma restrição democrática nos últimos 30 anos e no entanto a situação social que foi deixada pelo regime militar é extremamente grave é extremamente desvantajosa para os trabalhadores para os jovens para os menos qualificados para os camponeses a acumulação de riqueza desmesurada na mão do grande capital das forças armadas enfim todo um conjunto de situações que a democracia não foi capaz de sanar está agora sob intensa pressão quase ao nível de questionamento da legitimidade de confronto de rua e a repressão muito intensa lembremos aqui uma forma que me chamou muita atenção dos policiais atirando nos manifestantes com balas de festim alguma coisa desse gênero atingindo os olhos e cegando em uma em alguns casos duas vistas dois olhos dos manifestantes é um sinal muito cruel da existência da direita chilena essas pessoas vivas vão circular vão viver muitos anos e vai sempre ser a referência olha o que eles são capazes de fazer são verdadeiras amostras do procedimento da direita mas de qualquer forma a constituinte não deixa de ser uma vitória e depois de eleita as pressões que vão ter que ser feitas as gestões para que realmente se mudem as coisas no Chile a começar pelo sistema de previdência social mesmo países como o Brasil que estão regredindo nessa área não cancelaram não me parece que tenham condições de cancelar a previdência pública então a instituição existe está existindo por enquanto e no Chile ela não existe o que é de uma gravidade total e absoluta de qualquer forma uma vitória de partidos progressistas no Chile já ajudaria reforçaria o cenário que a Bolívia abre enfim é uma reversão substantiva o Chile é um país muito politizado e é tanto mais duro porque a consciência de que há uma situação adversa que desmerece a população mais pobre é mais grave quando a consciência leva a isso então nós temos que observar também na medida do possível apoiar e se informar já é uma forma de apoio porque o bloqueio midiático é muito grande e tomar as lições do Chile também para o Brasil aqui também trata-se de derrotar uma direita que está se institucionalizando lentamente de uma forma que nem no regime militar foi capaz de fazer o regime militar colocou muita gente conservadora de direita no poder mas também colocou muitos técnicos muito investimento em ciência e tecnologia foi feito de forma que era uma pancada num lado e outra no outro então alguma coisa ainda saía e agora o que está se vendo é a vitória da irracionalidade do negacionismo que eu creio que é até pior do que ocorreu durante o regime militar então observando o Chile e aprendendo com as lições dos nossos vizinhos falando um pouco também sobre os Estados Unidos Bernardo as eleições presidenciais se aproximam e o clima de indefinição permanece ainda que Joe Biden tenha uma vantagem consistente nas pesquisas até agora o segundo debate entre ele e o Donald Trump foi adiado por conta da infecção do atual presidente pela covid-19 mas ambos seguem em campanha como é que você tem visto esse processo nos últimos dias Bernardo a campanha eleitoral nos Estados Unidos está ocorrendo em clima de crise sanitária é inusitado tudo o que está ocorrendo já acho que já seria inusitado se não tivesse a crise trazida pelo coronavírus porque o presidente em exercício é um um personagem completamente fora da caixa né ele age e se expressa de uma forma que a política tradicional os partidos da mídia não aceita nunca viu isso ocorrer de uma forma tão extensiva né tão intensa então é uma campanha já muito esquisita na origem mas a crise da pandemia piorou porque trouxe elementos novos a ser considerado nesse processo o debate na realidade não está ocorrendo de uma forma completa não está se discutindo emprego eu não vi nenhuma discussão sobre a questão da guerra comercial com a China nada de muito substantivo parece que o debate encolheu em qualidade e cresceu em espetáculos né no meio de uma pandemia o presidente já contaminado embora curado se reúne em comícios com as pessoas sem máscaras algumas com máscara enfim tudo isso é muito bizarro e revela uma fraqueza das instituições políticas americanas porque dá a esse personagem a possibilidade de arvorar que não vai aceitar o resultado né então isso daí traz o debate para uma situação de confronto pós-eleitoral geralmente após os resultados a pacificação em nome de um bem maior mas não ele quer continuar e parece que ele tem capacidade de fazer isso ele está manobrando na Suprema Corte não está clara a posição da nova indicada à Suprema Corte a advogada Amy Barrett né então nós estamos perante uma manobra que nós na América Latina estamos bem acostumados a ver esse tipo de conduta de aparelhar né acho que essa expressão que a gente usa aqui com muita frequência né o governo o estado americano está sendo aparelhado não por conservadores apenas não por republicanos apenas mas por gente que até tangencia essas duas correntes políticas mas tem uma agenda é é complexa de fazer uma engenharia de construção institucional que envolve é uma oposição serrada às instituições e o resultado disso é a vulnerabilização da democracia americana que desde a eleição do presidente Jorge W. Bush Bush filho já foi maculada profundamente por uma vitória que não foi nem vitória no número de votos muito menos uma vitória institucionalmente correta né onde se possa dar credibilidade ao que se passou dentro da contagem de votos então nós estamos perante a uma situação de vulnerabilização da democracia americana nós não sabemos quais são os desdobramentos disso se essa democracia vai conseguir barrar né essa intenção do presidente Trump se ele vai levar adiante caso ele perca as pesquisas parecem indicar uma vantagem suficiente ao candidato opositor o Biden e nós vemos que infelizmente estamos amarrados aos resultados eleitorais americanos o Brasil por motivos muito peculiares mas a América Latina como um todo está sofrendo uma pesada intervenção através do mecanismo de guerra híbrida né como se tem estudado a intervenção americana e de empresas de comunicação dentro da luta política do nosso continente isso daí nos coloca uma situação muito delicada porque a vitória eventual de Joe Biden ela também não desmonta esse candidato também não desmonta esses mecanismos né então um jogo de continuidades de complementação entre uma candidatura e outra que pra nós da América Latina nos coloca uma interrogação vale a pena realmente trocar de presidente sob a ótica latino-americana eu tenho cá minhas dúvidas porque talvez a explicitação dessa brutalidade que é a vitória a presença de Donald Trump tudo que ele fez tudo que ele representa em Joe Biden eles estão se digladiando se enfrentando em função da luta pelo poder do controle da máquina do Estado dos cargos que vão ser oferecidos para um grupo político ou para outro isso ocorre nos Estados Unidos como ocorre em qualquer lugar o governo chega ocupa os cargos de diversas posições embaixadas secretarias ministérios enfim todo um grande número de posições pelo partido vencedor então na realidade a política externa americana não traz essencialmente nenhuma novidade nenhuma novidade para a América Latina e temos que aguardar o conteúdo até porque o que se espera do congresso americano pelo que eu tenho avaliado nas pesquisas nas informações da mídia é que vai ser mais ou menos o que é o atual congresso americano então em não mudando também o congresso não muda nada de substantivo da capacidade do presidente em mudar o presidente Joe Biden se eleito e mudar a realidade política internacional lembremos uma questão que foi polêmica no final do governo Barack Obama onde ele tentou substituir um ministro da suprema corte e foi barrado dizendo que era campanha eleitoral não era para você fazer isso é justamente o que o presidente Donald Trump está fazendo agora mas ele está fazendo porque ele tem maioria no senado que decide essa questão então ele pode fazer então veja que não adianta as intenções desse daquele governante sim de todo o aparato estatal que não também não se resume ao congresso ele é mais profundo se discute muito ultimamente a questão do deep state do estado profundo americano presidente Dilma em uma entrevista que eu vi num canal da internet ela revelou que tratou desse assunto de um assunto que envolvia a vigilância do celular e também da chanceler alemã Angela Merkel com o presidente ele respondeu para ela que não foi ele que fez isso é gente dentro do estado e assim por diante de qualquer forma acho que a vitória de John Biden traz as coisas como eu falei no começo essa resposta para o âmbito da caixinha dentro da caixa a política talvez dentro da caixa seja mais razoável de ser suportada do que uma pessoa bipolar desequilibrada sem compromisso com os fatos que Donald Trump coloca não é que ele seja diferente de Joe Biden mas ele faz as coisas de forma diferente e isso talvez passe a contar um pouco para a nossa realidade isso ajude a nós a suportar o peso tendo um presidente mesmo limitado muitas pessoas tem apontado isso uma limitação física não é só o peso da idade a idade traz algumas limitações e algumas delas estão pesando na conduta dele mas mesmo assim ele vai trazer pessoas mais comprometidas com políticas públicas quer gostemos ou não delas mas já é um referencial já é uma coisa que a gente possa ter como referência de análise isso é importante para interagir Bernardo Costa eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também um abraço bem Anderson amigo e amigos do Faixa Livre um grande abraço e até a próxima vez obrigado pelo convite conversamos aqui com o professor de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense a UF Bernardo Costa vamos agora a um novo intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes e agora eu cumprimento o conselheiro eleito do Preve Rio e membro do movimento unificado em defesa do serviço público Ulisses Silva Ulisses Silva bom dia bom dia Anderson uma felicidade muito grande estar mais uma vez aqui aproveitando esse espaço generosamente aberto pelo Faixa Livre uma trincheira de luta em defesa dos direitos da população brasileira gostaria também de saudar querida jornalista Celeste Sintra e toda a equipe e também uma saudação especial a todos e todas que nos ouvem em particular o nosso amigo Paulo Passarinha muito obrigado Ulisses por novamente você conversar aqui conosco no Faixa Livre Ulisses primeiro eu quero te parabenizar pelo belo trabalho que você realizou no conselho do Preve Rio ao longo dos últimos anos trabalho esse que foi coroado pela eleição da candidata que você apoiou nas eleições que aconteceram recentemente a Jane Castelo que inclusive conversou conosco aqui no Faixa Livre eu gostaria que você começasse falando Ulisses sobre esse processo eleitoral no conselho do Preve Rio e sobre as conquistas lá durante a sua gestão dá para resumir o trabalho que foi feito por você como conselheiro no Instituto de Previdência e Assistência do município sim Anderson muito obrigado pela menção pelo carinho e pelo respeito a esse trabalho que a gente tem feito mas é importante destacar que é um trabalho feito a muitas mãos o conselho de administração do Preve Rio ele é quase que uma exceção do ponto de vista do processo de escolha dos representantes dos servidores não é comum que os órgãos gestores de previdência pelo país a despeito do que defende a Constituição não é tão comum que os representantes sejam eleitos o que é uma grande contradição da lógica como se administra previdência no país inteiro a partir do momento que os recursos são destinados a previdência são destinados no contra-cheque eles deixam de ser recursos públicos e passam a ser recursos das famílias dos servidores que mais tarde vão depender desses valores na forma de aposentadoria e de pensões então é fundamental a participação dos verdadeiros donos desse patrimônio e que a gestão disso seja a mais transparente possível pelo menos é o que prescreve a Constituição e o bom senso e o Previ Rio com todas as limitações é um conselho que ainda não é paritário mas é um conselho que diferentemente por exemplo do Rio Previdência é um conselho onde existem existe espaço para representação eleita dos servidores ativos inativos e pensionistas embora a maioria do conselho ainda seja de membros natos do governo isso nos dá uma possibilidade de participação importante traz ferramentas que são valiosas se bem utilizadas na construção do poder popular que é o que realmente importa a partir disso a partir das ferramentas que o conselho pode oferecer mesmo elas tendo inúmeras limitações eu acredito nós acreditamos que podem ser caminhos e a partir dali podem ser desenvolvidos políticas e atuações que aumentem o controle social o poder popular que dê legitimidade política institucional para que o movimento dos servidores organizados e a população como um toda de fato venha a garantir seus interesses e resguardar seus direitos e principalmente qualificar esse debate que é tão mal colocado o debate sobre os direitos do funcionalismo que vem sendo ostensivamente massacrados pela grande imprensa enfim acho que a grande função do conselheiro e acho que a minha principal contribuição foi essa com todas as limitações conseguir garantir que o debate fosse qualificado do ponto de vista dos trabalhadores e que a partir disso a gente conseguisse organizar os enfrentamentos necessários na Câmara Municipal na imprensa na imprensa alternativa junto aos movimentos sindicais aos movimentos sociais dizendo o que de fato e o faixa livre sempre uma trincheira e uma parceria fundamental nesse processo de consolidação e de construção do poder popular que é o que de fato importa e é o que realmente faz toda a diferença na discussão sobre o desmonte dos direitos da população brasileira que infelizmente também atinge a previdência e o serviço público como um todo E quais são os desafios dessa nova gestão lá no conselho do Previ Rio na sua opinião Ulisses? Me parece que as coisas por lá não andam nada fáceis o prefeito Marcelo Crivella tem atacado constantemente o fundo de previdência dos servidores não é isso? Olha Anderson como de costume sendo muito honesto muito transparente com você eu acho que o maior ataque do governo Marcelo Crivella em relação a previdência em relação a gestão das contas públicas é a própria existência do governo Marcelo Crivella e eu falo isso porque ele é sabidamente um governo marcado pela incompetência pela incapacidade de fazer leitura dos diagnósticos dos reais problemas da cidade dos reais problemas financeiros e sendo incapaz de fazer o diagnóstico é absolutamente incapaz de propor tratamentos para o que realmente a cidade precisa então o que acontece em relação a previdência não é muito diferente do que acontece a questão das contas públicas a questão da saúde pública a questão da educação pública uma cidade praticamente sem governança uma cidade onde grupos de interesses inconfessáveis ficam se acotovelando para garantir maior ou menor espaço dentro da coisa pública e em síntese é isso o que também sofreu o regime de previdência nos últimos quatro anos e a grande imprensa noticiou mais do que fartamente o que vem acontecendo em relação a próxima gestão nós fomos muito felizes nós conseguimos manter uma organização importante acho que dei contribuições para que o debate sobre o conselho viesse a ter uma visibilidade acho que consegui manter contribuições que conseguiram de certa forma consolidar a organização do funcionalismo em torno desses debates e a queridíssima Jane Castelo que também tem uma longa trajetória nesse tema da previdência como em outros temas também em defesa do interesse público e do interesse do serviço público ela se comprometeu a dar continuidade a esse trabalho e vem fazendo aí já intervenções importantíssimas na imprensa nas redes sociais e junto aos movimentos organizados para dar continuidade a esse trabalho que é tão importante os desafios são imensos a nossa expectativa é que passando o calendário eleitoral os ataques dessa agenda de desmonte do funcionalismo que pega o país de cabo a rabo de Brasília a Duque de Caxias essa agenda ela tende a se incrementar os ataques tendem a se tornar mais ferozes e isso vai exigir muito de nós o fato de eu não estar com o meu CPF com o meu nome no conselho não significa que eu tenha me colocado fora dessa trincheira muito pelo contrário eu vou continuar dando as minhas contribuições nessa trincheira vou continuar cavando outras trincheiras como eu tenho certeza que fiz ao longo desses anos aí no conselho de administração consolidando essa trincheira outras trincheiras eu vou tentar construir e a gente vai seguir incrementando a nossa organização para ir construindo o poder popular e fazendo com que os servidores municipais sejam vanguarda nesse processo os servidores municipais deram provas disso nessas últimas semanas nesses últimos meses por exemplo no final do ano passado quando o governo Crivella mandou para a Câmara dois projetos para jogar que ao mesmo tempo jogavam à mercê da terceirização a companhia municipal de limpeza com o LURB e protegia certos apadrinhados transformando essas pessoas em estatutárias sem a menor contribuição sem nunca terem contribuído para o nosso fundo de previdência então era um pacote completo que jogava a grande massa dos trabalhadores à míngua à mercê da terceirização e protegia certos apadrinhados então numa aliança esses projetos nem sequer apesar de envolverem as contas da previdência o governo nem sequer teve o pudor de pautá-los no conselho de administração enviou direto para a Câmara e uma mobilização forte costurada e construída tanto entre os trabalhadores da Colurbe os garis mais exatamente os agentes de preparo de alimentos os enfermeiros auxiliares de enfermagem profissionais de educação enfim os fazendários o pessoal do Previ Rio nós conseguimos em uma grande aliança por exemplo debelar na Câmara esse que seria um dos maiores ataques da história recém do Fundo Previdência que poderia gerar um prejuízo um dano de cerca de 400 milhões sem nenhuma contrapartida do Tesouro Municipal ou seja as contas viriam depois na forma de alíquotas extraordinárias ou de cortes de direitos de aposentadorias e pensões então esse por exemplo foi um dos grandes momentos dessa última gestão e a prova de que nós temos um caminho para fazer esse enfrentamento em primeiro lugar para fazer o enfrentamento dos ataques que esse projeto que a continuidade do projeto neoliberal vem impondo a nossa sociedade e em segundo fazendo a denúncia e em terceiro mostrando que nós temos alternativas nós sabemos como fazer a gestão nós sabemos como fazer com que o Previ Rio passe por reformas que incrementem direitos e não diminuam direitos então são esses os desafios e é esse o debate que a gente precisa consolidar e em torno disso a gente precisa organizar e levantar a sociedade carioca e o conjunto do funcionalismo ligando o professor a professora os auxiliares de enfermagem os garis os profissionais de todas as áreas em defesa dos direitos do funcionalismo que em última análise é defesa dos direitos da população carioca como você bem citou Ulisses o prefeito está querendo antecipar um bilhão de reais das receitas os royalties e participações do petróleo para tapar o rombo que há nas contas da prefeitura provocado evidentemente por má gestão do bispo licenciado da igreja universal ele alega não ter recursos e sequer para pagar os salários dos servidores isso evidentemente coloca em risco aposentadorias e pensões aqui no município como é possível se contornar essa situação provocada pela péssima administração das contas públicas e garantir direitos e uma vida digna a quem tanto serviu a população carioca Ulisses sim Anderson e exatamente essa questão dos royalties ela tem que ser analisada dentro do contexto mais amplo do que é que ela representa em primeiro lugar ela é sintoma o fato de a previdência precisar dos royalties ela é sintoma dos ataques e dos desdobramentos das políticas de desmonte do serviço público e do papel do Estado como um todo então por exemplo se hoje o fundo a nossa previdência ela não tem um número suficiente de contribuintes que é a principal fonte de receita de qualquer regime é a contribuição dos servidores ativos se hoje esses recursos são insuficientes isso se dá a nada mais nada menos do que a política de terceirização do funcionalismo que vem aí com as contratações de empresas terceirizadas os regimes de OS a tal fundação de saúde você tem um exemplo Anderson hoje a segunda maior massa de qualquer regime de previdência pública de regime próprio é a saúde em primeiro lugar vem a educação depois a saúde hoje a Secretaria de Saúde conta com aproximadamente 40 mil trabalhadores e trabalhadoras a maioria a maioria desses trabalhadores são contratados em regime precário em regime de menor direito em regime que não é o regime de servidor efetivo com cargos criados em lei por exemplo só a Rio Saúde só a Rio Saúde que é uma fundação da prefeitura por assim dizer a OS da prefeitura ela dispõe de aproximadamente 19 mil trabalhadores sem contar aqueles trabalhadores vinculados às OS com vínculo absolutamente precário que ficaram durante a pandemia profissionais veja que ponto chegam as coisas Anderson profissionais de saúde trabalhadores da saúde no meio de uma pandemia vivendo todo esse drama de perto esse drama que a gente conheceu enfrentando a pandemia e seus efeitos de uma forma também absolutamente precária praticamente num cenário de guerra essas pessoas ficaram sem salário tamanho é o desrespeito e a falta de zelo que a nossa sociedade tem em relação aos serviços públicos em relação a população mais pobre que é aquela da qual precisam das quais aquela população que precisa do serviço público então tudo isso tem desdobramento na discussão da previdência está tudo integrado hoje por exemplo a relação entre servidores ativos e aposentados e a relação de aposentados e pensionistas é praticamente um para um para cada um servidor ativo você tem um pensionista ou aposentado e qual é o caminho para solucionar isso o caminho é a previdência retomar o papel central no debate sobre as políticas para o serviço público o caminho passa por exemplo por desfazer o processo de sucateamento do Previ Rio como um agente que tem relevância na vida do funcionalismo você tem uma ideia o programa de cartas de crédito do Previ Rio foi invejado e foi usado como exemplo e como estudo nos regimes próprios do país inteiro a carta de crédito do Previ Rio era conhecidíssima fomentava aquecia o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro agitava a economia em momentos como esse por exemplo a carta de crédito poderia estar aí movimentando a economia da sociedade carioca com cartas de crédito com aquisição de novos imóveis que gera também um ciclo virtuoso na economia de compra de imóveis de reformas enfim tudo isso foi desmontado o Previ Rio para que o Previ Rio cede esse lugar para um grande banco um grande banco espanhol muito conhecido aqui na cidade muito conhecido pelos servidores e esse banco hoje tem praticamente um monopólio na vida financeira na escravização financeira do funcionalismo isso se dá por escolhas políticas tudo isso caracteriza em alguma medida aquilo que muito bem o nosso querido Paulo Passarinho classificou como o entulho neoliberal a herança dessa política de desmonte de orientação neoliberal de esvaziamento do papel das instituições estatais na nossa sociedade o que foi o Previ Rio e o que o Previ Rio se tornou nesses 20 anos de processo de sucateamento que vem desde os anos 90 e agora e vem sendo retomado com toda a força pelo governo Bolsonaro pelo Paulo Guedes ao qual esse governo municipal vem se atrelando de forma cada vez mais vigorosa então é a discussão que se coloca e de fato a Prefeitura hoje está argumentando que precisa antecipar os royalties porque não tem dinheiro para pagar a Folha e aí a gente pergunta olha do que foi feito toda essa flexibilização das regras constitucionais da lei de responsabilidade fiscal o que foi feito aquele acordo que a União fez com os estados e municípios que em tese serviria para recuperar e para cobrir as perdas financeiras as perdas de arrecadação é bom lembrar que o governo neoliberal patrocinado por Paulo Guedes que é vinculado aos banqueiros tem aquela fatídica memorável frase nós botamos uma granada no bolso do inimigo quem era o inimigo a que ele se refere eram os servidores públicos que por conta dessa relação e desse acordo vão ficar aí sem alterações sem o seu reajuste por exemplo sem aprovação de plano de cargos a saúde depois de ter passado por uma pandemia por tudo isso que a saúde passou por mostrar sua importância vai seguir sem o plano de cargos e carreiras no município do Rio de Janeiro nós vamos seguir sem o nosso reajuste previsto em lei previsto na Constituição e isso graças a esses acordos que foram feitos pelo governo federal junto aos entes da federação e aprovados nesse congresso também liderado pelo Rodrigo Maia mais um bank boy então qual é o resultado disso? o resultado disso é mais endividamento o resultado disso é mais sucateamento do funcionalismo e agora a evidência uma das evidências claras e marcantes disso tudo que eu estou lhe falando é a necessidade de o governo chegar e dizer e ter que ir ao Supremo com o Pires na mão ter que ir ao Ministério da Economia com o Pires na mão para colocar o patrimônio do funcionalismo em jogo em risco e é uma medida sim que vai trazer perda patrimonial para o fundo de previdência porque esses royalties não são mais não são mais de receitas públicas esses royalties estão vinculados ao ao fundo de previdência e eles não estão lá por escolhas nossas eles estão lá porque o governo Eduardo Paes para cobrir dívidas patronais deixadas pelo seu antecessor o prefeito César Maia então em 2011 o governo Eduardo Paes aprovou uma lei que simplesmente apagava dívidas patronais da prefeitura deixadas pelo seu antecessor e no lugar disso o que ele fez colocou patrimônios de valor e de liquidez duvidosa e temerária que é o caso dos royalties então em cima desse papelão que esses próprios representantes do neoliberalismo fazem eles vão se embrulhando e o governo Crivella está dando provas disso ele não sabe o que fazer ele realmente teve uma herança que não foi das melhores e agora ele não sabe o que fazer ele está se aprofundando ainda mais se enfruindo ainda mais naquilo que é o veneno ele defende como se fosse remédio então envenenando mais as contas você antecipando os royalties você obviamente vai transferir isso para um banco a gente até desconfia qual será esse banco e esse banco evidentemente por estar fazendo uma antecipação ele vai fazer isso com deságio e esse desconto pode entrar integralmente na conta ampliando o déficit que existe o déficit atuarial das contas da nossa previdência e quem se responsabiliza por isso e é esse o trabalho é esse o desafio e é essa a denúncia que a gente precisa fazer e precisa fazer com todas as letras dando o nome aos bois e contando bonitinho a história para que fique registrado os verdadeiros responsáveis e as prováveis consequências desses atos por falar nisso qual é a situação real das contas da prefeitura Ulisses? Existe esse rombo citado pelo Crivella e qual é o montante dessa dívida do município? Anderson a situação real das contas da prefeitura é uma grande contradição porque o mesmo governo que diz que está com dificuldade para contratar pessoal para fazer concurso o governo que está dois anos sem cumprir a lei de reajuste da inflação de reposição inflacionária dos salários do funcionalismo esse mesmo governo tem aí inúmeros guardiões pessoas contratadas sem vínculo efetivo com serviço pessoas contratadas sem concurso para fazer atividades que a gente sabe que não são prioritárias afinal de contas a gente nem sabe para que serve qual é a função o que exatamente estava fazendo ali aquela turma na porta de hospital quando a necessidade de trabalhadores é dentro do hospital e isso a gente sabe que não acontece só na saúde não é só naquele caso localizado a gente vê aí um número crescente de nomeações de cargos de pessoas estranhas ao quadro isso nunca acabou isso nunca diminuiu tem aquela mise en scene que os governantes fazem no começo de governo mas depois a bagunça continua essa coisa da apropriação e que eu já citei aqui da apropriação da máquina pública por interesses inconfessáveis então essa que é a grande discussão como que o governo não tem como tem dificuldade para contratar pessoal como o governo tem limitação para para fazer aquilo que a população precisa e esse mesmo governo toma esse tipo de ato de gestão isso é tudo ato de gestão as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso a outra discussão é o tratamento leniente que se dá a dívida ativa do município do Rio de Janeiro que não para de crescer a grande sonegação continua operando e nadando de braçada na nossa cidade eu gosto sempre de citar o exemplo do Jockey Club que quando eu comecei a denunciar devia 900 bilhões 900 milhões de SS e hoje essa conta já passa de 1 bilhão e 200 milhões a Unimed é uma outra campeã da lista os bancos bancos federais o governo federal o prefeito Crivella foi lá para Brasília com o Pires na mão se ajoelhar para o ministro da economia pedir que concedesse que por clemência não interrompesse o processo de antecipação dos royalties ora o governo da cidade do Rio de Janeiro uma das cidades mais populosas do país uma das principais cidades do mundo de maior visibilidade esse governo deveria estar lá junto ao governo federal cobrando as dívidas bilionárias que o governo federal tem de imposto junto à cidade do Rio de Janeiro a Infraero Anderson é uma das maiores sonegadoras de ISS da cidade do Rio de Janeiro nós temos dívidas da Casa da Moeda do Banco do Brasil da Caixa Econômica isso passa fácil de 2 bilhões de reais então um estudo aprofundado uma gestão transparente e firme da dívida ativa é necessariamente fundamental justamente no momento que a gente vive o drama que a gente vive é inegável o impacto da pandemia nas contas públicas é inegável o impacto disso na arrecadação agora isso exige o que? isso exige políticas mais firmes isso existe uma governança mais firme naquilo onde se deve atuar que é a sonegação que é um outro tipo de relação uma relação não verticalizada com o governo federal o governo federal tem os seus mecanismos para garantir os serviços públicos garantir direitos da população carioca que também é a população brasileira e é esse o tipo de relação que nós como cidadãos como servidores gostaríamos de ver não jogar essa conta de despesa no patrimônio do funcionalismo esse caminho está totalmente errado e esse caminho vai trazer consequências mais adiante não tenha dúvida disso o detalhe Ulisses é que o Crivella tem seguido o mesmo roteiro adotado por Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão no Rio Previdência o fundo de aposentadoria do Estado destruído por esses dois que hoje estão pagando essa conta na justiça exatamente o governo Crivella está seguindo a cartilha de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pesão no que diz respeito à gestão da Previdência e os impactos disso invariavelmente serão equivalentes nós vimos aposentados nós vimos bombeiros andando a pé atravessando a ponte Rio Nitoral a pé com fome nós vimos profissionais de saúde aposentados serem despejados nós vimos profissionais de educação nas filas de doação de alimento e nós não queremos ver isso na cidade do Rio de Janeiro nós lamentamos muito o que ocorreu nosso coração ainda sofre com o que viveram com o que sofreram e que de certa medida ainda sofrem os servidores os aposentados e pensionistas do estado e nós não queremos nada disso para os servidores municipais e isso tudo exige combate isso que está sendo feito exige combate eles dizem que a proporção não é a mesma que a proporção do impacto dos royalties no estado e no município são diferentes e de fato é mas nós não queremos isso para ninguém nós não queremos isso para nenhum aposentado nenhum pensionista nenhum corte de direito nós não queremos nada parecido no município do Rio de Janeiro Ulisses Silva muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez eu quero novamente te parabenizar por esse seu mandato lá no Conselho do Preve Rio te desejar uma ótima semana e um forte abraço eu é que agradeço Anderson e peço aqui licença para me dirigir ao seu público destacando a importância do Faixa Livre como essa nossa trincheira republicana de luta em defesa da sociedade carioca da sociedade fluminense e da sociedade brasileira parabéns vida longa ao Faixa Livre e apoiem o Faixa Livre ele merece e nós precisamos dele conversamos aqui com o conselheiro eleito do Preve Rio e membro do movimento unificado em defesa do serviço público Ulisses Silva e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa um abraço a todos vocês e até amanhã o Faixa Livre e o Faixa Livre e o Faixa Livre e o Faixa Livre